Meu Deus, Thaís, os cinco piores, os cinco piores. Esses aqui, para mim, eles são piores porque eles estão em todos os lugares. Você não tem onde se esconder. Se você não estiver esperto, ele te pega. Não é que ele seja o pior dos piores, é porque ele é o mais visto. Então, quem não sabe, quem não está esperto com isso aqui, acaba caindo nas armadilhas dessas opções no mercado de utilização em VET. O nosso quadro, A Hora do Skincare, é um quadro onde você vai aprender sobre as reais necessidades que nós temos que entender sobre animais que têm problemas de pele. E essas necessidades, sem a gente ter a consciência delas, o tutor, o profissional, seja lá quem está acompanhando esse animal, não tem muito sucesso. Porque a gente acaba vendo ali muitas dúvidas, gastos desnecessários por falta de algumas informações. Então, esse quadro ali veio para você compreender que o Skincare pode ser simples, ele pode ser leve, desde que você saiba o que você está fazendo. Tá legal? A gente vai falar hoje sobre os produtos que podem piorar a pele do seu animal. E eu sei que muita gente veio aqui hoje pensando que eu vou colocar uma lista de shampoo, de otológico, de coisas assim. Não, a gente vai compreender alguns detalhezinhos mais importantes do que simplesmente o nome, colocar o culpado. Esse é o culpado. Não, não, não. Lembra da autonomia que eu falei nas últimas vezes? Essa é a ideia que vocês têm que crescer, que fomentar, né? A autonomia. Então, a gente vai falar sobre os produtos que pioram a pele do seu animal, mas que não é só o que tu aplica na pele. É o que ele está comendo, é o que ele está encostando. Tem mais coisa aí nessa parada. Tá legal? Gente, se tiver um tempinho ao final, eu vou tirando as dúvidas aqui, ou ao longo da live, se eu achar alguma pergunta pertinente, a gente vai tirando também. Tá bom? Então, vamos começar um pouco explicando o panorama geral, o que tem acontecido com essa galerinha que tem problemas de pele. Eu não estou falando aqui só de alérgico, tá, gente? Eu tenho um curso específico para alérgico, a gente fala muito com animal alérgico, mas tem todo tipo de animal que tem problema de pele. Tem animal que tem problema cardíaco e tem as alterações de pele. Animal que tem problema de tireoide e tem alterações de pele também. Tem leishmaniose, tem problema de pele. Tem sarna, tem problema de pele. Tem doenças neurológicas e tem problema de pele também. Então, é para todo mundo que sofre com a necessidade de entender como cuidar do animal que tem problema de pele, tá? Então, o que é que tem acontecido com essa galera que tem dermatite, ou seja, alérgicos, e os que tem dermatose, ou seja, não alérgicos? O que é que tem acontecido com eles é que eles tentam, numa busca exagerada, tentar sanar os sintomas. Alguns ainda pensam em cura, outros já se conformaram e tentam levar a vida como ela é. Outros estão iniciando o processo, estão começando a se situar, que não é uma coisa tão simples assim, né? Não é só uma leve coceirinha, não é só uma leve feridinha. Então, o que é que vem acontecendo na jornada de uma pessoa dessa? Ela vem trocando múltiplas vezes de profissional, múltiplas vezes de produtos. Então, é uma pessoa que ela já fez múltiplas trocas de produtos. Ou talvez seja um profissional, né? Tem muitos colares veterinários aqui, que já trocou diversas vezes de protocolos, de produtos aí com seus clientes, com seus pacientes, e não tá vendo muito resultado, né? Tá faltando essa clareza. Então, o animal tá, vem trazendo sintoma, vem trazendo sintoma, vem tendo esse sintoma, mas o que tem acontecido? Troca de profissional, troca de produto. Troca de profissional, troca de produto. Você tá se reconhecendo nisso? Qual é a coisa mais clara que pode acontecer? Na verdade, não é clara, não. Qual é a coisa mais óbvia que pode acontecer de uma pessoa que ela tá trocando o tempo todo sem entender o que tá acontecendo? Principalmente quando ela tá investindo alto pra isso. Frustrar, né? Então, frustrações por não chegar nos resultados que queriam. Não tô conseguindo alcançar o alívio da ferida. Não tô conseguindo alcançar o alívio do cheiro. Não tô conseguindo alcançar o alívio da tranquilidade, da aparência, da estética bonita, dos pelos de volta a um lugar. Não tô conseguindo fazer isso. E tô investindo muito tempo, né? Tô investindo um certo dinheiro e na estratégia que tá sendo indicada, na estratégia que tá sendo usada atualmente. E não tá vendo nada de mudança. Ou já viu mudança e o negócio estagnou, né? E a insegurança de tomar alguma atitude e acabar se conformando com as opções apresentadas. Então, essa aqui é a trajetória de quem tem um animal ou quem tá ali do lado, convivendo, atendendo um animal que tem problema de pele. Isso é repetitivo, isso gera múltiplas trocas, isso vai gerando frustração e investimentos altos, isso vai gerando uma insatisfação e uma conformidade. Pô, não tem mais o que fazer. Eu já tentei de muita coisa. Já foram as coisas mais modernas que foram lançadas. Eu já fui. E eu não consegui um resultado. Pra mim, não tem jeito. E saibam que tem, gente. Não tem uma exceção que não tenha jeito. Até agora, graças a Deus, Deus colocou as informações nas minhas mãos pra ajudar todo mundo que veio até mim. Então, até agora, eu não posso dizer pra vocês que não tenha um paciente, um animal, um pequeno, que não dê pra gente organizar, desde que a pessoa que tá acompanhando ali, ela tenha clareza do que ela tá fazendo. Ela não esteja fazendo ali nas escuras, não esteja fazendo de qualquer jeito, só porque falaram, só porque disseram, só porque lançou o negócio e tal. Não é assim que a gente faz as coisas. Tá? Então, isso que eu falei, gente, é familiar pra vocês? Vocês têm vivido ali múltiplas dermatites, múltiplas crises recorrentes? Vocês têm trocado muitas vezes de profissional ou muitas vezes de tratamento? Às vezes a gente nem troca de profissional, mas fica trocando de tratamento. Eu fiz uma enquete hoje ali falando pra quem repetiu a receita. Foi muita gente. Então, as frustrações, elas chegam, mas também conformidade. Na verdade, a conformidade, ela acaba chegando porque não se vê pra onde a gente tem que criar. Deixa eu ver o que eu vou te falar. A Silvana, doutora, depois que eu puder olhar as fotos do animal que eu te mandei no WhatsApp, não consegui mandar no nosso site, te agradeço. Silvia, essas alterações, a Carla vai depositando dentro da nossa parte do Drive que as monitoras vão avaliar. Aqui não é lugar pra gente ver, nem no WhatsApp a gente vê. Tá legal? A Carlinha, ela manda direto. Vamos lá, galera. Nós vamos nos desconcentrar. Então, eu trouxe pra vocês o top 5, né? Os 5 piores produtos pra você utilizarem um pet com problemas de pele. Meu Deus, Thaís, os 5 piores, os 5 piores. Esses aqui, pra mim, eles são piores porque eles estão em todos os lugares. Você não tem onde se esconder. Se você não tiver esperto, ele te pega. Não é que ele seja o pior dos piores, é porque ele é o mais visto. Então, quem não sabe, quem não tá esperto com isso aqui, acaba caindo nas armadilhas dessas opções no mercado pra utilização em pets. Inclusive pra pets que tem problema de pele, o que é pior. É que às vezes as indicações já são dos animais que tem problema de pele e a pessoa não tá percebendo que aquele produto ali, ele tá trazendo uma resposta negativa ou até tá percebendo, mas não tá querendo acreditar. num debate isso no consultório com o profissional. Então, enfim, vamos lá. Top 5 dos piores produtos. Primeiro, shampoos de base antissética. Corre! Mas corre longe! Passa correndo se você vê as bases de clorexidina, as bases de peróxido de benzoíla, bases de alcatrão, bases de enxofre, dentre outras bases, independente da porcentagem. Ah, Thaís é 0,5%, Thaís é 1%, quanto maior a porcentagem, pior é a parada, tá? O que acontece com esses shampoos que tem essas bases antimicrobianas, mesmo que orientadas e prescritas em consultório? O que acontece com elas ao longo das semanas, galera? A gente vai ter uma coceira começar a acontecer. Veja só. Vê se vocês conseguem se familiarizar com isso. Inclusive, não esqueçam de curtir essa live, tá? Chuva de coraçõezinhos, pra quem não sabe. É só dar coração, que é o Instagram e direciona essa live aí pra mais pessoas que estão precisando saber isso tanto quanto você. Ou tu já vai direto naquele colega, naquele amigo ali que tu sabe que tá precisando saber disso e já compartilha direto a live com ele que aí já otimiza a visualização aqui no Instagram, tá? Então, assim, causa coceira. Por que esses shampoos causam coceira? Veja só. Vamos lá se vocês se familiarizam. Eu cheguei lá no consultório, tava com um processo cheio de bolinha de pulo, cheio de casquinha, crostinha, né? Parecia focos que estavam infeccionados. E aí o doutor foi lá e passou uma base de clorexidina, 3,5%, associada a um niconazol de 2,5%, porque ele acha que a gente tem uma infecção bacteriana na pele, talvez um fungo também, porque a lesão ela é circular, pode ser um fungo. Isso eu tô falando num clínico geral, que normalmente não faz uso de pele nenhum. Quando a gente vai direto pro dermato, ainda tem ali um rasparo, tem uma citologia de pele que é fundamental pra gente entender o que tá acontecendo ali na pele, mas que ainda assim não te obriga a usar essas bases, tá? Não te obriga a usar essas bases. E aí tá, beleza, eu tenho microrganismos em excesso na pele, vou pra casa com essa base. Quantos aí já não foram pra cloresten, micodine, hexadene, cebotrate, essas bases, né? Essas bases, gente, com o tempo, a gente começa com o processo de infecção, ela vai melhorando. Pô, Thaís, o primeiro banho foi top. Segundo banho, top. Terceiro banho tava boa a pele. No quarto banho tava boa a pele. E aí no quinto, no sexto, eu comecei a perceber que o animal começou a coçar mais, a se esfregar nos lugares, e eu coçava, e ele revirava inteiro, e aí tremia tudo. E eu percebi também que essa coceira, ela tá pior do que ela tava antes. Ela até deu uma aliviada, mas ela começou a piorar. Quem aí, ó, quem tá acenando, tá de... Coloquem aí pra mim uma carinha de... Deixa eu pensar aqui. Levanta a mão, pronto, aqui. Coloca a figurinha de levantar, as duas mãozinhas assim. Quem já aconteceu isso? Foi pra casa com o shampoo, funcionou lindo, maravilhoso. Depois de alguns banhos, ele começou a dar uma coceira endoidecida no animal. Mas não só. Depois que começa a coçar, vem a próxima etapa. Sabe o que acontece depois? Olha, a Tarsila falou o que aconteceu com ela. Depois da coceira, vem descamação de pele. A pele, ela começa a descascar. Olha, a Smith Salete também, a Indy também, a Elisa também levantou as mãos. Olha, não acontece só com um ou dois, não, gente. Acontece com uma galera. Olha, a Ivone também. Né? Acontece com uma galera. Michele, Cintia, Eli, Paula. Eu vou ficar aqui a live toda falando. Mas, enfim, coceira depois de escama, vem casquinha. Por quê? Essas bases que eu falei pra vocês, elas desidratam a pele. Então, quando a gente tira a água da pele, a primeira coisa que a gente faz é começar a perder, né, a água que tava ali dentro da barreira cutânea. As camadas, elas estão ficando ruins. Depois que isso acontece, sabe quem vem? A tal da Pio Dermite, que tu foi lá no doutor pra tu te livrar. Aquelas bolinhas, aquelas crostinhas, aquelas caixinhas que apareceram em várias áreas, que ele talvez tenha passado, além do shampoo, passou também um antibiótico, um corticórdia, alguma outra coisa ali. Então, usando em tempo indevido, não suspendendo na hora que você deveria suspender, você volta pra porcaria do mesmo sintoma. Olha que louco. Ninguém te fala isso. Que, às vezes, ninguém sabe disso. Né? É um conhecimento específico, gente. Muito específico. Depois que a gente tem o Pio Dermite nascendo, ai, doutora, a minha pele do meu bicho ficou preta. É incrível. Melhor a pele dela ficar preta. Ela começou a escurecer, escurecer, escurecer. Então, o escurecimento de pele também é uma das fases e ela já começa a acusar que você tá inflamando a pele. E aí, a pessoa continua lá. Não muda. Deus o livre. O doutor falou que é pra fazer cinco semanas. Duas, três vezes ao dia. E é isso que eu vou fazer. Deve fazer parte da melhor essa coceira doida. Deve fazer parte da melhor essa pele ficar preta aí. Não sei. Talvez essa bolinha tenha voltado porque eu troquei de ração. Aí começam os porquês. Já começam a pensar em outra coisa. Já começam a esquecer do shampoo que tu tava usando. E aí vai ficando todo mundo doido. Aí a pele começa a engrossar depois que ela escurece. Depois que ela engrossa, a gente tá assim, escrachado. Em inflamação. E daí, amada, sabe o que acontece? Tu volta pra uma infecção e às vezes até mais severa do que tu tinha. Porque você desregulou a pele de uma forma tão bagunçada que a microbiota, que tem que estar lá, tu só deveria regular. Por isso que você deveria ter suspendido o shampoo quando começou a coçar. Ela vai começar a desregular pra mais de novo. E aí, o que tu tinha pagado? 200 conto. Porque é o preço desses shampoos. 200 conto pra resolver. Tu até tava resolvendo, mas por falta de uma análise que é tua responsabilidade de fazer em casa, porque ninguém ensina em consultório ainda, não existe isso. Aí tu volta pra mesmo estar casero ou talvez até menos zero. Menos dois, menos dez. E quando a gente faz essa situação sozinha, na sorte, no teste, ouvindo os outros, aí dá um B ou A desse em casa, tu não tem nem o retorno do veterinário pra voltar pra ver. O que é que tu vai fazer? Ou tu vai te desesperar e tentar fazer mais uma bobagem sozinho, ou tu vai correr de novo pro consultório e vocês vão voltar pra estacas, é, pra tratar, se sintoma de novo. Então, assim, é muito chato isso, sabe? E é muito oneroso também, tanto de tempo quanto de valor, né? De preço. E eu só falei do shampoo até agora. Bora pro top 5 e 2. Top 5 e 2, galera, opa, lógico, a base de ácido. Isso aqui eu falei pra vocês, tem coisa que tá escondida na rotina. Ah, e tem coisas que a gente tá utilizando aqui que foi indicado pra animal que tem problema de pele. Não, isso aqui é para animal que tem problema de pele. Não, eu tratei o ouvido com esse seruminolítico aqui que o doutor mandou, mas sobrou depois do tratamento. Ele disse que eu poderia ficar lavando a orelha aí sempre que eu precisasse. E como eu não sei fazer, eu faço do jeito que eu quero, né? E aí não sabe que tem uma base escondida lá no meio de ácido salicílico, por exemplo. Que tem muitas, muitas formulações otológicas tem ácido salicílico. E nem sempre elas são medicamentosas. Tá? Nem sempre esse ácido salicílico tá presente em um remédio. Às vezes ele tá presente num produto de manutenção. Tá, é, mas se ele tá lá ele tá numa base muito baixa, uma concentração muito mínima, pode até tá, amada, mas se tu tá usando isso numa regularidade errada, vai cagar todo o arido do teu animal. E aí tu vai desregular a microbiota, aí vai voltar a ter otite, aí tu vai voltar pra estroca zero de novo. Ou tu vai fazer automedicação, ou tu vai voltar pro consultório. Vocês tão pegando o que é a questão do processo? Não é usar o produto, não é dizer que um é bom, que um não é, é entender o que é que o produto faz. Só isso. É difícil? Nem pouco. Só tá faltando vocês terem alguém pra falar. É assim, 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 assim. Né? Então esses alertas aqui já serve pra vocês terminar essa live, pegar todos os produtos que vocês têm em casa e ler bula. É o mínimo que eu espero depois de uma aula como essa. Tá? Então ácido salicílico, qualquer porcentagem. Isso aqui é B.O. Tá? Coceira. Coceira é a primeira a chegar. Coceira é a última e ir embora. Qualquer aluno meu que você trombar, você vai ver ele e fala a mesma coisa. Coceira é a primeira a chegar. Coceira é a última e ir embora. Se a coceira chegou, amada, corre. Tu tá fazendo besteira. Tem alguma coisa. Olha tudo que tá sendo feito em algum lugar. Tem hora de se suspender. Tem hora de você começar a diminuir a dose de aplicação. Às vezes tu tá utilizando alguma coisa que tu tá fazendo dez gotas ali. Será que a gente colocando uma gota, duas gotas espaçando dia sim, dia não, tudo já muda o resultado? Sim. Você já muda o resultado só mudando a quantidade de aplicação e a frequência de aplicação. Muito doida. Né? E isso tudo qualquer pessoa pode aprender. Meus alunos não são veterinários. Tem contatos no dedo de uma mão. Quem são veterinários que eu já capacitei? O resto tudo é tudo que é profissão e até sem profissão nenhuma. Donas de casa. Então, não é dificuldade nenhuma não. Isso aqui é falta de atenção. O que mais? Afinamento da pele. Ácido afina tecido. Ácido foi feito pra tirar, pra escabucar, pra escarificar o negócio. Aí tu pega e passa ácido numa pele extremamente microvascularizada, enervada com a pele do ouvido. E aí tu tá utilizando um ácido ali uma, duas vezes na semana que seja. Além da coceira, essa pele vai romper, a microbiota vai ficar doida. Aí tu vai ter malacésia no ouvido de novo. Aí tu vai ter bactéria, vai ter bacilo, vai ter pus, vai ter aumento da proliferação de cera. Porque você tá utilizando uma base que ela tá provocando um processo inflamatório. Quando a gente tira um pedaço do tecido, a gente deixa a pele mais sensível e, consequentemente, ela vai ficar mais facilmente inflamada. Ela tá muito mais delicada. Eu não sei aí da galera, quem já fez aqueles pings, aplicações de ácido no rosto ou em alguma, qualquer outra área. Gente, a pele fica extremamente inflamada. Você causa uma, você remove aquilo, você tira um pedaço da sua pele contra a sua vontade. Então, você causa um processo de inflamação. Ah, por que tem que passar 2kg de protetor solar? Por que não pode pegar sol depois do processo desse? Porque você arrancou boa parte da proteção da sua pele. por que a sua pele escurece? Porque você não tá tendo uma proteção contra as coisas que danificam a tua pele. O sol vai danificar, o calor danifica, tu não tá usando hidratante, tu não tá usando o cérebro, tu não tá usando nada que proteja, ela vai escurecer como medida protetora. Porque Deus é top, ele faz tudo pra gente ser auto sustentável. Então, aí tu pega e arranca a proteção que a pele fez na esperança de que vai ficar tudo bem. Mas aí volta o mesmo comportamento, continua pegando o sol, continua enfiando a cara lá dentro do forno, depois colocando dentro do congelador, e aí vai fazendo uns comportamentos que não dão muito certo. Então, aqui é entender o que a pele faz, o que o produto faz. sentiu? Quem já fez pirim, lembra como ardia? É a mesma coisa que acontece na vida do teu animal quando você usa muito ácido. Aí tem otite que não melhora nada, aí tem otite que começa a precisar de fazer várias culturas, né, pra ver se existe alguma medicação que pode sanar aquela bactéria que surgiu do nada ali, né, do nada não. Então, ácidos são bases que estão ali presentes nos otológicos. O ácido salicílico é um, se você tem, suspenda, porque ele pode trazer essa sequência que eu trouxe pra vocês. Tá legal? Olha, Ana, comprei o seu curso do Natupet, mas ele se coça demais. Ana, tem que começar a fazer os produtos do Natupet, né? Ainda tem mais, gente. O Natupet, ele é uma das minhas linhas de trabalho, uma das minhas linhas. O Manual Dermocare, ela é uma criação pra tutores que não tem habilidades, né, de fazer, de fabricação. Então, uma das dificuldades que eu percebi, né, que algumas pessoas, ai, Thais, mas eu não sei fazer isso, isso é muito difícil pra mim, não é nada, tá? Essa é uma questão de prática, mas de repente tem gente que não gosta, não faz o perfil. Então, o Manual Dermocare veio pra galera já pra pronto. Então, a coceira exagerada, dá pra gente sanar sim com o Natupet, mas se não for a toalhinha, de repente o Manual Dermocare seja o teu próximo guia, tá? Vamos ao terceiro top produto que pode piorar os problemas de pé do teu pet. Vocês usam um desses que eu falo, a galera falou do shampoo, né? Vocês usam o Otologico que tem o ácido salicílico, galera? Vocês nunca prestaram atenção nisso? Me contem aí, fala se vocês usam. eu uso, Thaís, os Otologicos é por aqui, tem ácido salicílico. Vamos me falando aí que tem um delayzinho, daqui a pouco vocês me respondem. Enquanto isso, eu vou começar a falar aqui, ó. A Ana, tenta tudo mesmo, Ana. O terceiro, gente, são os produtos de banho a seco. produtos de banho a seco são aqueles xampus entalcados que a gente vê por aí para desodorizar os nossos animais. Então, esses produtos, gente, eles têm algumas bases que elas vão acabar também irritando a pele. Principalmente de animais que têm um processo atópico e às vezes o doutor ele não sabe, às vezes o profissional ele não sabe que esse animal ele é atópico. atua indicando para um filhote que nunca manifestou nada. E aí, começa a utilizar e a gente começa a ter um processo de irritação acontecendo. Olha, a Elisa quer saber o que é Manual Dermocare. Elisa, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele no final, mas o Manual Dermocare é um curso que eu estou lançando, minha primeira turma agora, recentemente. Ele vai ser um curso onde eu vou ensinar para vocês os segredos para a escolha dos produtos para pets, para vocês cuidarem da pele dos pets de vocês. Dentro desse curso eu vou ensinar você a entender tudo sobre produtos tópicos para banho, condicionantes, para aplicações a seco, otológicos, para tratamentos de feridas em geral ou dermatites em geral, para crescimento de pelos, produtos suplementares, produtos homeopáticos, produtos à base de florais de barra, rações, produtos de limpeza, trabalhos emocionais, equilíbrio de ansiedade, enfim, vai ter uma lista da Avon, como eu falo, um catálogo de produtos que eu vou ensinar um a um para quem eles servem, como é que eles usam, como é que você pode encaixar. Então, ele vai ser um curso onde você vai aprender a comprar o que funciona para o animal, parar de ficar de bobeira, investir em coisa que não funciona. Isso vai te dar uma autonomia para você poder tomar uma atitude caso você não consiga reverter do jeito que você está fazendo. Se vocês estão aqui, acredito que vocês estão atrás de uma segunda estratégia. Então, resumidamente, o Manual de Roque é isso, tá galera? Bom, então, produtos de banho a seco tem uma base que ela é bem comum que é o álcool hidratado. Tudo que tem álcool, gente, independente se é um banho a seco, se é um perfume, se é um shampoo, se é um desinfetante, se é um amaciante, se é uma fragrância em qualquer coisa que tenha álcool, você também deve evitar. Então, às vezes, vem um álcool com formato diferente, né? Procure saber que álcool é que tem presente. Então, o álcool hidratado, ele é um álcool que a gente utiliza na antissepsia doméstica. Então, ele é um álcool que pode desidratar muito a pele do teu animal. Apesar desses produtos serem utilizados para pelo, você não tem como ter certeza que ele não está chegando até a pele, a barreira frutânea, tá? Outra coisa que a gente tem dentro desses produtos, desses shampoos a seco, nesses banhos a seco, são fragrâncias. E as fragrâncias, galera, eu vou falar um pouco delas também aqui na parte de desinfetantes, elas têm fitalatos. Não são todos os produtos que falam sobre esses fitalatos nas fragrâncias. Nem sempre tem isso no rótulo, tá? Então, isso é um alerta para vocês. E isso faz o quê? Faz com que a pele tenha um pouco mais de irritabilidade à presença dessa substância. Então, as fragrâncias, em geral, elas podem ter essa suspeita de uma presença química que pode irritar a pele. Então, coisas cheirosas, elas não são para os animais que têm problemas de pele, elas são para ti. O teu animal pode ser normal, ah, eu tenho um animal que ele é normal, ele não tem nada. Ele, se ele ainda não começa a manifestar nada, no futuro, ele pode manifestar, porque até a idade danifica essa barreira. Então, coisa cheirosa não é para eles. Quanto mais pedido eles tiverem, para eles, melhor. Isso é um hábito instintivo, esconder o cheiro. Então, cuidado com fragrâncias. Se elas não forem naturais, se elas forem sintéticas, vocês vão ter problemas. E dentro desses produtos a seco, o que eles buscam é deixar esses animais com um tempo maior sem banho, porém com um cheiro agradável para ficar dentro de casa. Então, tem muito perfume aí, tem muita fragrância aí. Então, produtos para higienização a seco não existe. Primeiro, que eles não vão remover sujeira. Então, quando a gente está falando de um animal que tem um problema de pele, que ele está em crise, ou que a gente tem um animal atópico, que ele já tem a barreira cutânea toda esburacada, parece esse quadro aqui, toda cheia de lacuna. Então, esse animal, ele tem que remover o que entrou ali na barreira cutânea dele, que está irritando a pele dele, ele tem que tirar aquilo dali. E se ele não tirar aquilo dali, ele vai acabar inflamando ainda mais. Então, tu não está removendo com banho a seco, tu está queimando uma cartada por dia, está higienizando isso aí legal. O álcool, ele danifica a pele, ele desidrata a pele. tu está com a pele inflamada pela presença de alguma coisa irritante, tu ainda joga algo que desidrata em cima, tu vai fazer uma maçaralca só e aí a costeira vai tacar e solta. E aí, às vezes, a gente não presta atenção no que foi o produto. Tu começa a pensar que foi o produto que foi aplicado na casa, que foi alguma outra coisa. O animal começa a arrastar o bumbum no chão, é verme. Está esfregando o olho, está remelando, é verme. Começa a inventar uma... Inventar não, repetir crendices populares que não tem nada a ver e aí ficam ali conformados que é isso, vamos tentar isso. Ah, é assado, vamos tentar assado. Ah, é cozido, não, vamos tentar cozido. Aí fica nessa. Não tem um critério, não tem uma análise sozinha. Isso não é legal, gente. Isso é uma coisa comum, mas isso é uma coisa que atrasa demais, demais a vida de vocês. Tá? Vamos lá. O quarto produto que assim acaba com problema de pele, com a pele dos animais que tem a recorrência de problemas de pele. a gente tem as rações com componentes inflamatórios. Então, petes que comem ração, gente, só falando de ração hoje, tá? A gente tem que observar na composição, porque às vezes a gente olha o rótulo de ração, o rótulo é verde, aí o rótulo tem uma brócolis ali, ele tem uma cor vitua, tem uma beterraba, aí tem uma carne, um frango bonito ali, aí tem um copo de leite, né? É linda a embalagem, você olha pra embalagem e você já se sente saudável, só olhando pra capa da embalagem, né? Mas parem com isso, porque isso é pra vender. Pra vocês que estão aqui, vocês vão começar a olhar, burlário também, vira lá o rótulo lá atrás. E deem uma olhada, galera, nas rações, nos snacks, nos petiscos que vocês oferecerem pro animal de vocês, que tenham levedura de cerveja ou cevada, substratos de resíduos de cevada, traços de cevada na composição. A cevada, ela é um subproduto da indústria cervejeira. Então, nem todos os animais conseguem digerir muito bem a cevada. Ela vai causar ali uma fermentação no sistema gastrointestinal dos animais. Então, os nossos animais, eles são onívoros, mas a tendência é mais para os carnívoros, existe essa discussão entre a nutrição, mas o fato é que tem alguns nutrientes que eles acabam sendo antinutrientes, impedindo que a gente tenha uma boa absorção do que deveria estar sendo absorvido. Então, às vezes, você está pagando um suplemento caríssimo, você está jogando um ômega lá para dentro de 100 reais, 150 reais, e aí você está colocando uma alimentação pobre, cheia de nutrientes que podem estar dificultando a absorção desse novo suplemento que você está colocando, você está jogando dinheiro fora. Literalmente, está mijando caro o teu cachorro, o teu gado. Está fazendo cocô caro. É isso que está acontecendo. Então, dá uma olhada em cevada, tá? Porque ela é um alimento que está presente demais, né? É mais incomum você encontrar uma ação que não tenha do que uma que tenha, porque faz parte da indústria pet. Outra coisa que a gente observa bastante também são a presença de corantes, tá? Corante natural de caramelo. Não tem corante natural de caramelo, gente. Tá? Corante natural, ele tem que ser a base de algum vegetal, tem que ser a base de beterraba, tem que ser a base de abola, tem que ser a base de outra coisa. Eu acho que corante natural de algum outro produto químico ali, a gente não consegue ver isso como algo saudável dos nossos animais. Outra coisa, o corante na ração, gente, ele já está gritando para ti processo inflamatório, né? Se você ver o processo de produção da ração, não é, não é aquela coisa laranjinha, não é aquela coisa verdinha que você vê ali, aquilo ali não é um brócolis com efeito separadinho, não. Aquilo tudo é a mesma coisa, só que tem uns que são corados e outros que não são corados. Então aquela coisa colorida ali não é nem para o teu animal sentir um gosto diferente, um cheiro diferente. É para ti ter uma paz no espírito que aquele alimento parece saudável. É isso. Então se você pegar algo lá atrás e você observar a presença de corantes em snacks, em petiscos, em rações, vocês querem ver onde tem muito corante? Aqueles biscroques, aqueles, aquelas petiscos de mastigar para limpar o dente, aí o miolo é verde, o biscoito é todo verde, né? O negócio é laranja, o negócio é amarelo, aquilo é recheado de corante, aqueles bifinhos corados, é um negócio terrível. É como se você estivesse dando o próprio alergênico ali para o teu animal comer. Ele pode até não ter alergia alimentar, mas aquilo ali vai causar uma reação inflamatória no sistema dele e ele vai começar a ter alergia a coisas que ele já comia antes e não dava problema, ele vai começar a ter processos inflamatórios de coisas novas que ele está comendo e coisas assim começam a confundir os tutores. Aí começa a troca-troca de ração, aí passa para ir para a ração em pola higiênica, aí volta para a ração normal, aí passa para não sei aonde vai pater e põe um pouco de alimentação natural e assim vai. Então, as alimentações, elas precisam também ser muito bem avaliadas pelo tutor. E assim, gente, eu sei que dentro de um pacote a gente tem uma bula gigantesca, né? Nenhuma live eu não vou conseguir falar com detalhes para vocês, mas esses aqui são os que a gente observa em basicamente muitas opções de alimentações disponíveis para os nossos animais hoje em dia, tá? Então, elas podem causar inflamações nas alças intestinais. Quando a gente tem essas inflamações a gente também pode promover uma acidez, uma diminuição da acidez gástrica. Então, os nossos animais eles têm um pH acidíssimo dentro do estômago de 1,5%. Então, quando a gente começa a oferecer esse tipo de alimento a gente alcaliniza esse susto gástrico que diminui a absorção, o que diminui a digestão e esse animal começa a ter um outro problema, desbiose. A gente começa a ter uma perda da microbiota intestinal que está diretamente ligada, sabe com o quê? Com a imunidade do teu animal. Então, tá vendo como uma coisa vai ligando a outra? A gente vai ter muitos problemas por causa de um detalhezinho que poderia ser suspenso ou substituído na dieta do teu animal que às vezes você não está na inocência aparecendo. Vai lá, compra o biscoitinho que deu e vai tirar o biscoitinho da pequena. Então, a gente observar esses nutrientes ou esses componentes vai te ajudar também a categorizar o que dá e o que não dá para eles comerem hoje. Então, terminando a live também, galera, corre lá para o pacote do biscoito, corre lá para o pacote do biscroque, corre lá para o pacote da ração. Ah, eu joguei fora, Thaís, vai na internet, dá uma olhada na bula, vai ler, vai atrás. Você tem que ter consciência. É a autonomia que eu vendo, gente, é a autonomia que eu ensino. Eu não dou o peixe, eu não dou o peixe. Aí, os meus alunos dizem que eu mastigo muito no curso, né, que eu estou bem mastigadinho, mas ainda assim não tem como eu dar o peixe. A minha intenção sempre foi, inclusive por isso que eu saí do consultório, a minha intenção sempre foi ensinar a pescar, tá? Bom, e o quinto e último do top 5 dos piores produtos que você pode utilizar na rotina do seu animal são os desinfetantes com cheiro, amada. Não pode ter cheirinho. Se você está comprando alguma coisa aí que está extremamente cheirosa, desconfie. E aí, você vem com a mesma história que eu falei aqui dos produtos, dos shampoos, né, os shampoos, assim, que tem muita fragrância para odorizar, tirar o odor do animal. Os fitalatos, mais uma vez, entram aqui, então eles são juntados ali com as fragrâncias e eles vão causando alteração do sistema endócrino, não só de animais como de pessoas também, tá? Então é por isso que tem muita gente que usa produtos de limpeza cheirosa e tem dor de cabeça depois de limpar a casa. Às vezes nem limpa, a casa foi limpa por alguém e ainda assim tem dor de cabeça, começa a espirrar, tem processo alérgico. Então a presença desses fitalatos aqui junto com as fragrâncias estão escondidos dentro de muitos produtos de limpeza. Produtos de limpeza pet, procão, cafuné, esses são os luzes que eu vejo mais a galera utilizando, mas eu sei que tem muito mais produtos por aí. Então observem essas coisas cheirosas, da onde é que vem essa fragrância? Se ela realmente vem de uma fragrância natural, como um óleo essencial de herbal, que existem produtos que tem, ótimos produtos inclusive, tá? E ainda digo mais, às vezes até ótimos produtos com fragrâncias naturais, produtos veganos mal diluídos pela pessoa, também podem causar esse processo, né? Então observar rótulo, modo de uso, como é que é? Você só vai inventar outra forma de usar depois que você utilizar a forma que todo mundo tem que utilizar. é assim que vai dar certo, tá? Então, top five, vamos lá. Quero saber se todos vocês também partilham desses produtos em casa. Shampoos com bases antissépticas é o top five mais potente, mais repetitivo. Otológicos à base de ácido, tá? A gente tem o exemplo aqui de ácido salicírico. Produtos de banho a seco, rações ou alimentos, petiscos que você utiliza para o seu animal se alimentar que tenham presença aí de corantes, de cevada, de outros grãos também inflamatórios como milho e trigo, glúten, tudo inflama, galera. Então, gente, esses são, e os produtos de limpeza, né? Então, esses são os produtos que vocês vão observar na rotina de vocês, não tem como a gente ficar sem isso aqui de verdade, mas vocês têm que começar a observar a bula, se isso aqui tá fazendo parte da rotina de vocês ou não. Então, o que as pessoas precisam ficar a entender, a partir de agora entender, é que não dá pra gente ficar trocando de produto no aleatório. Não dá pra ficar trocando de produto sempre que aparece uma tecnologia melhor, sempre que aparece um produto mais interessante pra você, sempre que chegou uma novidade lá no balcão do Pet Shopping. Não é assim que a gente troca de produto. E também você tem que entender que não tá embutido na receita do teu veterinário um botão de dúvida. Não vem, nunca veio. e ficar no botão do WhatsApp não é esse botão de dúvida, não. Então, assim, quando você precisar de uma orientação específica no meio do tratamento, nem sempre ele vai tá lá. Nem sempre ele vai poder te assessorar. E muito menos ele vai te assessorar na hora que você quiser. Olha só, o mesmo exemplo que eu falei ainda há pouco. Peguei um shampoo lá de clorexidina, tô dando três banhos já, foi ótimo, enquanto durou. Agora, do quarto banho em diante, começou a coçar. quinto, sexto, começou a descamar. E aí, eu não consigo falar, ou eu não quero perguntar, ou eu tenho vergonha de perguntar, e eu não sei o que eu faço. Mas eu continuo fazendo porque tá prescrito, porque foi feito assim, porque eu paguei 200 reais nesse shampoo e eu vou terminar de utilizar ele até a última gota. Não é assim? Tem muita gente que faz isso. Então, imagina só, pensa por um minuto. se você tivesse uma atitude um pouco diferente nesse mesmo exemplo. Tu pega o shampoo que foi ali prescrito pra três dias, você já sabe que a base dele é a base de clorexidina 3,5%, miconadol 2,5%, tu já sabe, isso tá claro pra ti, porque realmente a pele, ela tava infeccionada, então faz todo sentido ele ter passado isso pra ti, você reconhece isso. Só que depois de três dias que você percebeu que a pele já havia sido regulada, já não havia mais os focos de infecção, você percebe que esse produto que tem essa base antimicrobiana com a ação desidratante não é mais necessária, que você precisa suspender ou que você precisa deixar ela muito mais espaçada, mas que agora cabe aprofundar e melhorar a hidratação que tá na prescrição, que antes você talvez não tivesse dando nem tanta atenção. Ou mais, que se você tivesse utilizado a hidratação junto com o shampoo, você não teria três banhos só e uma coceira. Você talvez conseguiria ficar nas cinco semanas que o profissional mandou, porque você estaria desidratando, mas hidratando. Mas aí às vezes ele nem colocou o hidratante lá na receita. E aí tudo também não sabia, e aí dois que não sabem como é que a gente vai fazer. Vocês estão entendendo aonde é que o buraco é? Por que que vocês têm que estar responsáveis por isso? A responsabilidade é do pai, da mãe, do tutor, gente. É quem tá à frente. Quem é profissional que acompanha tem que orientar esse tutor que a responsabilidade acontece em casa. e é por isso que o meu trabalho hoje é treinar pessoas. Independente se é veterinário ou não, é treinar pessoas. Porque eu vejo uma grande brecha nessa comunicação. Uma grande e perigosa brecha nessa comunicação. É arriscado o tutor ter um comportamento desse e retornar com 30 dias com o animal pior do que foi apresentado, restando ao profissional a única alternativa de aplicar uma nova injeção, de fazer mais um ciclo de 30 dias de um monosupressor, acabar com o fígado desse animal. Gente, isso é horrível. Isso é é mobral, é medíocre. Tem tratamentos poderosos. A gente ficar na mesmice não vai ter resultado diferente, só vai ter piora. Tá? Então, gente, a minha estratégia a partir daqui é manter apenas banhos, banhos só hidratantes. É isso que eu vou fazer. Então, essa é a mentalidade que vocês precisam ter. Tá? Então, o que eu tô aqui pra fazer pra você é te falar que o que ninguém enxerga e ninguém enxerga que o caminho que já fez milhares de pessoas mudarem é passar a ter autonomia. É passar a enxergar o que faz, o que tá fazendo, o que vai fazer, até quando vai fazer sobre o próprio animal. E saber dessa informação e levar essa informação pra dentro do consultório. E saber dessa informação e debater com quem quer te ouvir, com quem quer te ajudar. É isso que a gente faz. Então, você tá pensando sozinho ou você tá indo só na cola dos outros? Você já parou pra pensar nisso? Você tem algum tipo de autonomia no que você faz na sua casa? Se der algum B.O. agora, nesse momento, qual vai ser a sua primeira atitude? Você sabe o que você vai fazer? Você sabe qual é o produto que você vai pegar pra resolver essa questão aqui pontualmente, especificamente? eu acredito que muitos vão ter dificuldade. Muita dificuldade. Porque treino, é muito treino, é dedicação. E aí, tu ficar ali pescando aqui no Google, aqui, aí vai no artigo ali, aí vai no blog, daí tu não sabe nem quem tá falando a verdade, qual é a base que realmente funciona. Você só quer entender o produto, se realmente ele faz isso. Isso aí também é uma coisa que eu sei que conflita na cabeça de vocês. Então, ter um lugar seguro, rico em informação, né, pra você tirar dúvidas, é a minha intenção com o Manual Dermocare. Então, eu tenho tanta coisa em casa, Thaís, se tu tiver coisas que tem aqui no Dermocare, tu consegue reaproveitar e utilizar de uma outra forma. Ainda te digo mais, o que eu vou ensinar vai ser você aprender a escolher produtos que nem estarão lá. Eu vou te ensinar a procurar produtos que tem aí na tua cidade, porque é outra questão. Eu sei disso, gente, eu tenho muitos alunos. Tem alunos que não conseguem achar determinadas coisas nas suas regiões e a gente tem que fazer aí das tripas-coração pra encontrar alguma coisa. Então, eu ensino as pessoas a personalizarem protocolos. Ah, Thaís, eu não tenho esse que tá em no guia, mas eu tenho esse aqui que tem uma base parecida, que tem uma funcionalidade e ao meu ver eu tive um excelente resultado. Cara, isso é muito bom. Eu não sei porque tem pessoas que não veem e que não querem isso. Esse é um sonho alcançável, palpável, real, que já acontece. e que tem muitos resultados. Tá, gente? Agora, o que eu quero dizer pra vocês é que na sorte não vai funcionar. Tá? Se der certo agora vocês não vão saber replicar de uma próxima vez. Então, repetir o que foi feito e deu certo não é uma estratégia. Isso é sorte. Tá? Ficar agarrado na barra do jaleco. Defini hoje essa frase. Para de te agarrar na barra do jaleco. Isso é comportamento de tutor. agarrado na barra do jaleco do veterinário achando que os produtos eles vão funcionar do jeito que o profissional falou pra sempre. Se tu quer ter durabilidade nos teus resultados tu larga a barra do jaleco. Se tu não quer durabilidade tu fica agarrado na barra do jaleco. Pronto. Falei. Tá? Não é atirando pra todos os lados que você vai aprender porque sorte não é o caminho. Aí eu vi no blog da fulanguinha. Aí eu vi no Instagram tá no fulanguinha. Aí eu vi a receita lá no sei aonde não com o que eu procure lá no sei aonde tu tá... Ó, atirando pra todos os lados é cansativo. Atirando pra todos os lados os riscos são maiores de você encontrar com alguém que não sabe do que tá falando. Não é seguro. Perda de tempo e consequentemente a perda de dinheiro ela acontece também. Tá? Então, gente em breve pra galera que perguntou aí olha a ateliê moleca falou como eu faço pra comprar o curso. Gente essa semana a gente tá focado em tá tirando dúvidas em tá movimentando. Então vai rolar quadros a partir de amanhã eu vou estar trazendo aqui as monitoras classe A que são tutoras alunas e monitoras né elas fazem parte de um esquadrão treinado por mim e elas vão estar aqui trazendo pra vocês como é que vocês podem utilizar os protocolos de tratamento aí nos animais de vocês. lembrando gente que todos os meus cursos não envolvem remédios tá? São terapias integralistas tratamentos naturais que a gente utiliza tá legal? Então a partir de amanhã a gente vai ter mais conteúdo por quê? A gente vai ter uma reunião de apresentação do manual o demo então eu estou construindo ele eu estou vendo as principais dúvidas eu ainda estou colecionando e catalogando as coisas porque eu vou trazer a apresentação dele nessa reunião que eu vou estar falando pra vocês então fiquem ligados aí no link da Bill tá legal? Essa semana ainda vai ser uma semana de muito conhecimento a gente vai estar aqui ao vivo todos os dias tá? Mas ele vai ter uma reunião de apresentação eu ainda não tenho um preço definido mas ele vai ser um preço maior do que o Natupet porém menor que o mapa do controle ele vai ficar entre ali mais ou menos tá? E e a gente vai ter todas essas explicações dadas nessa reunião então pra quem está interessado fiquem alertas aqui no link da Bill fiquem alertas no meu story fiquem alertas no meu feed que eu vou estar trazendo essas informações pra vocês caso vocês estejam muito ansiosos não queiram esperar as informações saírem procurem aqui no direct no suporte enviem eu quero colocar o meu nome na lista de espera do manual Dermocer porque a gente também vai fazer um curso como vocês já sabem com números limitados porque eu sempre trabalho com turmas de números limitados a gente precisa de um tempo e espaço pra compreender como ajustar um aluno dentro de uma turma então por isso que eu faço com o número reservado de pessoas então quem já está na ansiedade aí manda pro direct que amanhã a Carla vai entrar em contato com vocês e vai organizar essa parada toda aí tá? Bom gente pra quem é aluno já você vai ter descontinho olha eu já não sentei pra reunião a gente vai ter uma reunião ainda essa semana com a equipe toda a gente vai definir isso aí tá? mas você sabe que os meus alunos sempre tem prioridade em tudo né? bom galera esse foi o nosso a hora do skincare de hoje os produtos que podem piorar a pele do seu animal eu espero que tenha ficado claro pra você não deixe de olhar tudo que tem na tua casa agora fica louca da bula louco da bula olha a rótula de tudo começa a anotar tudo que muito em breve eu quero te ver lá na nossa turma do Manual do Demo que é arrebentando aí nas escolhas fazendo mil protocolos tá legal galera? obrigada Elisa amo vocês e até a próxima amados até amanhã